Há um grupo de parlamentares do Irã, liderados pelo presidente da Comissão de Agricultura do Parlamento iraniano, e é um grupo bastante expressivo, e eles estão trabalhando muito empenhadamente no sentido de aumentar a cooperação Brasil-Irã na área da produção agropecuária, enfim, na área de alimentos, grãos e proteínas animal e vegetal. O Irã tem 80 milhões de habitantes, o Brasil tem 200 milhões de habitantes, o Irã tem uma produção de 120 milhões de toneladas de grãos, nós temos 215 milhões de toneladas de grãos, e o projeto deles ter se assemelho ao Brasil, eu digo na área do combate à fome, porque eles querem passar de 29 gramas de cereais por per capita para 60 gramas de cereais por per capita diários das pessoas. Eu disse a eles que nós poderemos oferecer experiências da Embrapa na área das sementes, que eles têm interesse, também do próprio Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério do Desenvolvimento Social e o Ministério da Agricultura e o próprio Ministério do Meio Ambiente. Mas eles estão preocupados, notei também, com a questão de recuperar o equilíbrio da balança comercial. Era em torno de 2 bilhões de dólares e caiu para 1 bilhão e 700 milhões de dólares. E eu acho que é importante para o Brasil também, porque quanto mais nós exportamos, podemos importar do Irã outros produtos, como eles disseram, que tem fármacos, eles têm produtos químicos também que podem exportar para o Brasil. Nós importamos o bão, o soja, o bão, o gás, o gás do Brasil, e provavelmente nós precisamos diversificar para aumentar o item irãnico para exportar para o Brasil, para equilibrar a relação. Obrigado. 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 Obrigado.